Boa tarde! Vamos dar início à terceira e última mesa desta conferência, onde o jornalismo e a política se juntam para debater a cobertura jornalística das eleições que decorreram durante este ano de 2009. Temas como os novos mídias, a cidadania política e as campanhas eleitorais serão objeto de análise por parte dos especialistas convidados. Catarina Passos será a moderadora desta mesa, que conta com os conferencistas António Granado, da Universidade Nova de Lisboa e jornalista do Público, Francisco Cádima, também da Universidade Nova de Lisboa e com Vasco Ribeiro e João Teixeira Lopes, da Universidade do Porto. A comentar este último painel estará a Joaquim Fidalgo, da Universidade do Minho. No auditório temos o repórter Marco Pereira para nos fornecer mais pormenores. Marco? Exatamente, Nisa. Vai começar dentro de breves momentos o terceiro painel de oradores. Neste momento tem comigo Cláudia Assis, aluna de mestrado da Universidade do Porto. A quem comece por perguntar ou por pedir para fazer um breve balanço daquilo que se passou durante a parte da manhã? Essa conferência que está sendo realizada aqui na Universidade de Fernando Pessoa, eu já esperava que o resultado fosse bastante positivo, realmente. Os conferencistas muito bons. E os temas abordados também muito importantes. Essa cobertura jornalística em relação às eleições aqui em Portugal. E que, na verdade, faz um levantamento de algo que não está acontecendo apenas aqui. É uma tendência mundial, basicamente, no uso dos novos mídias. Enfim, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi uma das palestras em relação ao programa Gato Fedorento, que, na minha opinião, é um dos casos que devem ser estudados com bastante cuidado. Eu não sei lá se aquilo lá não tem algo de jornalismo ali embutido naquele humor sátiro. E o que é que espera para a parte da tarde? Eu estou bastante ansiosa em relação às palestras, que é com o professor Vasco Ribeiro, que é um professor meu lá na Universidade, e que vai falar sobre essa profissionalização das fontes de informação, que são os assessores de imprensa, que é uma área na qual eu pretendo me especializar. E eu acho que é uma área que tende a crescer, em especial, no campo da comunicação política. São estas as considerações de uma das alunas que esteve presente durante a parte da manhã. Voltamos a ti, Nisa. Obrigada, Marco. Fico agora com o terceiro e último painel. Voltamos no encerramento desta conferência. Até já. Tchau. Tchau.